Olha aí gente, esse é o Robson 22, capacidade para duas pessoas, um piloto e um passageiro. Uma aeronave, que faz muitos voos comerciais aí. E a gente, muitas vezes, temos a oportunidade de conhecer essas máquinas aí, nas praias aí. Robson 22 Beta 2. Uma aeronave, que faz passeio nas praias, nos litorais do Brasil inteiro aí, ó. Você hoje tem a oportunidade de estar conhecendo ela aqui, olha aí. Ok? Você vai ver lá no canal de Edson Pacheco, PR. Dá um like lá, um joinha, um gostei, se inscreve no canal. Senta o dedo aí, viu gente?